Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos fazer um passeio por propagandas publicadas nas revistas O Cruzeiro do ano de 1954. É o terceiro vídeo que fazemos sobre as propagandas publicadas nas revistas Cruzeiro. Já fizemos do ano de 1952, já fizemos também do ano de 1953 e estaremos fazendo agora o ano de 1954. Espero que gostem dessa nossa coletânea de propagandas, claro, algumas delas publicadas nas revistas O Cruzeiro do ano de 1954. Vamos partir, gente. E a gente começa justamente mostrando uma propaganda do sabonete Palmolive. Perfeito, gente? Sabonete Palmolive. Vamos seguir? Mais uma imagem aqui interessante para a gente. A próxima imagem é o Silk Shampoo Helena Rubstein. Mais uma propaganda interessante da Helena Rubstein. Isso no ano de 1954. Silk Shampoo. Perfeito? Vamos seguir? Mais uma imagem. Nas festas o senhor é sempre notado. Tricomicina. Era um remédio, né? Eu não sei ao certo o que seria esse remédio. Fica aí a pergunta, né? Para que a gente, de repente, nos comentários possa descobrir o que vem a ser. Me parece que seria um analgésico, né? Para evitar dores de cabeça, tá? Tricomicina. Vamos seguir? Mais uma gelomática. Uma geladeira, né? Mesmo onde não há eletricidade. Gelomática. A querosene. Quer dizer, uma propaganda de uma geladeira movida a querosene. Perfeito, então? Vamos seguir? Mais uma propaganda, né? O trio maravilhoso Regina Sabonete, Água de Colônia e Talco. Era muito comum nos anos 50, né? Esse trio maravilhoso Regina. Ele, inclusive, patrocinava vários programas de rádio na época, né? Perfeito? Maravilhosa a imagem. Vamos seguir? Atkinsons. Prelude de Atkinsons, né? Mais um perfume sendo anunciado nas revistas O Cruzeiro de 1954. Vamos seguir? Milagre no tanque. Revolucionário. Sabão granulado. Rins. É o sabão em pó, né? Na época nem se usava o termo sabão em pó. Era um sabão granulado, né? Sabão rinço. Esse sabão fez muito sucesso nos anos 50, nos anos 60. Perfeito? E aqui tem uma chamada. Agora só uso rinço. Perfeito, gente? Vamos seguir? Mais uma imagem. Valizer, né? Modelada com arte e capricho, né? Era uma propaganda, né? De lingerie feminina, perfeito? A lingerie valizer alia a alta qualidade de seus tecidos ao incomparável gosto de suas linhas. Inspiradas na moda francesa em cetim, crepe, lingerie e jersey. Perfeito, gente? Roupas íntimas valizer. Perfeito, então? Lingerie valizer. Seguindo, Goiana. Veja como são práticos, né? Esses armários, né? De plásticos, né? Estavam chegando no mercado. Isso em 1954, perfeito? Indústrias brasileiras de matérias plásticas. Perfeito, então? Goiana. Armário para banheiro. Goiana. Era muito comum naquela época. Esses armários, né? Eram armários feitos onde você encaixava esse armário na parede, né? Ficava como se fosse um quadro, né? Só que era, no caso, um armário. Perfeito? Vamos seguir? Mais uma agora. Me dá meu Life Boy, né? Aquela velha propaganda do vale quanto pesa, né? Era um sabonete. E era um sabonete que não era um sabonete barato. Não era popular, não. Era um sabonete que tinha um preço bem caprichadinho, perfeito? Um seguro contra o perigo das impurezas. As crianças acham uma gostosura a perfumada proteção do novo Life Boy. Perfeito? Vamos seguir? Mais uma propaganda. Proteja o motor do seu caminhão com o Shell X100 Motor Oil. Perfeito? Seu carro merece o melhor. Shell X100 Motor Oil. Perfeito? Vamos seguir? Mais uma, então. Marcas Peixe. Produtos marca Peixe. Saborosos, puríssimos, vitaminados, né? E aqui nós temos o extrato de tomate e a goiabada peixe. Também tem a marmelada lá no alto. Perfeito, gente? Uma outra marca importantíssima nos anos 1950. Tá bom? Vamos seguir? Mais uma aqui. Agora Coca-Cola, né? Reanime-se. Uma bela imagem, uma bela propaganda da marca de refrigerantes Coca-Cola, né? Que já fazia sucesso nos anos 50 aqui no Brasil, né? Vamos continuar? Mais uma imagem, então. Novo Gessi Sabonete. Sabonete Gessi. A gente não pode chamar de Gessi Leve, que ainda não tinha essa junção. Era apenas o Sabonete Gessi. E aqui fala agora, mais do que nunca, você aprovará o famoso Sabonete Gessi. Perfeito? Vamos seguir? Que gostoso que é o café com leite feito com Nescafé, né? Da indústria Nestlé, era o café, né? O café solúvel. Estava aparecendo e chegando no Brasil nos anos 1950. Inclusive com uma receita aqui, né? Tá? O modo de fazer o Nescafé. Vamos seguir então, gente? Seguindo aqui. Rum Merino é um bar completo em sua casa. Aqui ainda não tinha aquela época, né? É o Beba com Moderação. Mas cabe a locução, né? Beba com Moderação. Afinal, nós estamos falando de uma bebida alcoólica. O Rum, né? Rum Merino. Fantástica propaganda, né? Muito, muito bonita. Vamos seguir? Fora em Ação. Interessante dessa propaganda. Ela fingia não ser uma propaganda. Parecia uma notícia, né? Uma reportagem, né? Mas na verdade era a propaganda dos caminhões Ford. Tá? Caminhões utilitários da Ford. Perfeito? Vamos seguir? Mais uma aqui. Seda Silk Powder. Helena Rubstein. Certamente um pó de arroz, né? Mas um produto de beleza. Um tocador, né? Da marca Helena Rubstein. Vamos seguir? English Lavander de Attinglinson. Mais uma lavanda agora, né? Uma água de colônia da marca Attinglinson. Maravilha de imagem, né? Maravilha de ilustração. Uma belíssima propaganda, né? Vamos seguir? Mais uma, então? A próxima, então, a gente tem o novo creme dental Gessy. A gente não pode falar Gessy Lever, não. Ainda era somente Gessy. Tudo isso no novo creme dental Gessy. Perfeito? Maravilha de propaganda. Muito, muito bacana. Vamos seguir? E agora vamos dar uma fomezinha, né? Biscoitos do Shen. Perfeito? Fina e deliciosa. Sal Shen. Esse, eu me lembro de ter consumido esse biscoito. Era um biscoito fininho e muito, muito gostoso. Ele acabou desaparecendo do mercado, né? É uma bolachinha para se comer como pão. Perfeito? Sal Shen. Biscoitos da marca do Shen. Vamos seguir? Mais um aqui, Eucalol. Ela analisou, comparou e escolheu o superior sabonete Eucalol. Quem aparece na imagem, né? Na imagem maior é justamente a Ilka Soares. A atriz Ilka Soares. E outras atrizes também. Aqui, Tônia Carreiro, Bibi Ferreira, Emelinha Borba, né? Interessante que eles deixam um espaço aqui em branco, para que você perceba o seguinte. Minha foto pode estar aqui, você pode ser a próxima. Para isso, basta que você use Eucalol. O interessante também analisar, é que nas propagandas antigas, né? A gente tem muito texto, né? Se escrevia muito. Diferente de hoje, onde a propaganda é muito mais impactante. Se escreve muito menos, né? Tendo a se dar um impacto visual muito maior. É uma característica que diferencia as propagandas atuais das propagandas de antigamente. Lembrando que nós estamos no ano de 1954, em propagandas publicadas nas revistas O Cruzeiro. Vamos seguir? Mais uma, então. Rooks. Admirável solução para todos os problemas de seus cabelos. É um tônico capilar, né? Rooks. Eu confesso que não conhecia essa marca. Mas, novamente, olha como tem texto, né? Você tem muito texto explicativo durante toda a propaganda. Perfeito? Vamos seguir, então. Seguindo mais a próxima. Firestone. Superbalão Firestone. Máxima segurança. Né? Uma propaganda de pneus antiderrapantes, né? Maior número de ângulos. Tá certo? E tem toda a explicação aqui, perfeito? Superbalão Firestone. Vamos seguir? Antisardina. Esse era um produto de beleza, né? Pra você tirar, justamente, as sardas. Perfeito? Da pele, né? Cravos, espinhas, né? Tudo isso era curado, né? Era tratado com antisardina. Vamos seguir? Seguindo, então. Proteja o motor do seu carro usando o Shell X-SEI Motor Oil. Já falamos dessa marca, né? Desse óleo, né? Mas agora já é uma nova propaganda. Perfeito? Percebam o texto, né? Sempre bastante texto. Você sempre tinha que ler pra entender melhor a propaganda. Vamos seguir? Mais uma, então. Kashmir Buquê. Mais um trio maravilhoso. Agora não é o trio maravilhoso Regina. É o trio maravilhoso Kashmir Buquê. Mais encanto para você com Kashmir Buquê. Seguindo. Colônia sólida Blue Grass. Mas confesso que não conhecia, pelo visto, né? É um bastão onde você tem uma colônia sólida. Quer dizer, ela não é líquida, né? Ela é uma colônia sólida. Elizabeth Arden é o fabricante dessa colônia sólida. Blue Grass. Seguindo. Isso faz um bem. Mais uma propaganda da marca Coca-Cola. Naquele tempo que a Coca-Cola, né? Era em garrafa de vidro. E esse tamanho pequeno. Que essa Coca-Cola não tinha igual. É inigualável. Era simplesmente maravilhosa. Ela tinha uma quantidade bastante grande de gás, né? Era altamente refrescante. Bons tempos. Saudade dessa Coca-Cola pequenininha. Vamos seguir? Mais uma, então. Fique segura do seu encanto. Pó facial Atkinsons. Mais uma propaganda de tocador. Mais uma propaganda envolvendo a beleza da mulher. Reafirmo a questão do texto, né? Todas as propagandas têm muito texto. Você precisaria ler para entender exatamente a propaganda. Diferente de hoje, onde o impacto visual é muito mais importante. Vamos seguir? O encanto e o frescor da juventude. Er Spandacoti. A gente percebe que a quantidade de propagandas, de artigos de beleza era muito grande, né? As propagandas de tocador, elas eram realmente massivas, né? Elas aconteciam seguidamente. Esse é o Er Spandacoti, perfeito? Vamos seguir? Mais uma aqui. Para seu conforto, o acento plástico goiano, né? O acento para vasos sanitários, perfeito? Agora com suas novas cores, né? É a chegada do material plástico sendo inundando as nossas casas, perfeito? O acento plástico goiana, perfeito, gente? Vamos seguir? Mais uma, então. A próxima imagem, Angel Face. Eu falei a vocês sobre isso. Mais um pó de arroz, né? Mais um tratamento facial, de beleza, de pele, né? E aí você tem aqui, acabaram-se esses velhos inconvenientes. Esponja molhada, dedos gordurentos, derrama o pó, essa coisa toda, né? Angel Face, da Ponce. Seguindo, mais uma aqui, pronto. Veja que refeição rápida e saborosa. Swift. Salsichas Frankfurt Swift. Aí também aparece a mortadela, né? Que era vendida antigamente nessa forma. Era um apresuntado, digamos assim, né? E também aqui aparece a ervilha Swift. Seguindo, gente. Vamos seguir? Mais uma imagem de sofá-cama Drago, né? Era uma propaganda maciça dos anos 50, né? Do sofá-cama Drago. Perfeito, gente? Vamos seguir? Porque é importante que ele era um sofá e se transformava à noite numa cama, perfeito? Numa cama de casal e também nós tínhamos as camas de solteiro ali. Claro, poltronas de solteiro. Vamos seguir? A próxima imagem. A gente tem aí, no caso, uma imagem dupla, né? Shampoo Halow. E aí, o interessante é que o shampoo está grafado de uma forma totalmente diferente do que a gente conhece hoje. A gente conhece hoje shampoo com SH. E aqui está com CH, shampoo Halow. E aí, na segunda, tem a propaganda do Kashmir Burkê. Mais beleza para seus cabelos e mais distinção para seu penteado com óleo lavanda Kashmir Burkê. Vamos seguir? Seguido, então, eu tenho mais uma dupla de propagandas. Eu tenho aqui o leite de magnésia Philips, defeito? Para combater a azia. E também tem o pegsage, né? Que certamente é um esmalte, perfeito? Percebam como a beleza feminina, né? Ela é muito propagandeada nesse tempo. Lembrando que nós estamos, na revista O Cruzeiro, em propagandas publicadas no ano de 1954. E agora, uma propaganda do Cortume Carioca, né? Desde longínquos tempos, né? Aí, apresentando materiais em couro, tanto sapato, bolsas e luvas, perfeito? Do Cortume Carioca. Essa fábrica ficava ali na Penha, né? Aqui no Rio de Janeiro, na Penha, do bairro da Penha. Perfeito? Vamos seguir mais uma imagem. O sabonete ideal para o seu banho vale quanto pesa, né? Olha lá, vale quanto pesa. Esse era um outro sabonete também. Não era um sabonete barato, não, gente. Era já... Tinha um precinho caprichado, né? Já não era um produto popular, não. Vamos seguir? Mais uma, então? Lave, 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 luxe. Mesmo em água fria, lave quantas vezes precisar sempre uns amorecos com... Era o granulado, né? O sabão granulado, a gente conhece atualmente como sabão em pó, sabão luxe. Quer dizer, um concorrente do rinço que a gente falou ainda há pouco. Tá claro? Parker 51 aprende a sua maneira de escrever. Essa caneta era muito comum na época e ela tem um certo valor, gente. A Parker 51, você consegue aí bons valores para colecionadores. Eles apreciam muito essa caneta. A caneta Parker 51, caneta tinteiro. Perfeito? Vamos seguir, então? Mais uma que torne especial a sobremesa de todo dia com biscoitos AIMO-Ré. Maravilha de imagem, né? A gente vê que aqui já não tem muito texto. Já partem para a imagem, o impacto da imagem. Perfeito? Biscoitos AIMO-Ré. Vamos continuar? Seguindo aqui, 5 horas de beleza. Creme Pó Compactor Coti. Lembra? O tocador feminino como tem valor em 30 segundos, tá certo? Vamos lá? Vamos seguir, então, com outra. Mais uma propaganda. Motores elétricos AIMO ajudam a produzir melhores produtos por preços mais baratos. Perfeito? AIMO. É um motor elétrico, o AIMO, não é isso, gente? Um motor movido à eletricidade, tá claro? Vamos seguir? Seguido, então, eu tenho aqui a General Elétrica. Você pode confiar na General Elétrica. General Elétrica nas estradas de ferro. Perfeito? É mostrando os maquinários da General Elétrica para as ferrovias. Perfeito? Progresso em eletricidade. Vamos seguir? Silk Shampoo. Agora o shampoo está grafado com SH. Interessante, né? Helena Rubinstein. Perfeito? Mais um belo anúncio e a gente vê a predominância dos anúncios femininos, né? O anúncio destinado às mulheres. Perfeito? Vamos seguir? Mais um. Já falei das mulheres e aí volta a aparecer um. E eu que julgava feios os meus cabelos. Aí, pelo jeito, é um tratamento capilar, né? Ondulação permanente em casa. Anos 1954, gente. Revista O Cruzeiro. Vamos seguir? Lifeboy. Me dá meu Lifeboy. Mais uma vez já falamos desse Lifeboy, né? Que era um sabonete de um precinho caprichado. Não era um sabonete popular, não. Lifeboy. Muito usado naquele tempo. Tá certo? O perfume Tout Paris. Mirage d'Atkinson. Mais uma propaganda de perfume. E a gente vê a força, né? Como a beleza feminina era buscada a nível de propagandas, né? Vamos seguir? Seguindo, então, o novo Gessy. Creme Dental Gessy. Os dois melhores amigos dos dentes de seus filhos. O seu dentista e o novo Creme Dental Gessy. Seguindo, estuventude e beleza. Na espuma cremosa do sabonete Palmolive. Mais uma vez, uma propaganda do sabonete Palmolive. Vamos seguir? Seguindo, então, mais um perfume da Atkinson Chance. Seu perfume, sua chance. Perfeito? Vamos seguir? Mais uma marca daquelas que eu falei. Vocês da marca, né? Utilitários da marca FORE. Tem aquela aparência de propaganda de uma reportagem. Na verdade, é uma propaganda da marca de caminhões e utilitários FORE. Seguindo, Firestone Superballon Firestone. Já tínhamos falado sobre isso, né? Garantem maior, máximo conforto. Perfeito? E aqui tem a demonstração do que é o pneu comum e o que é o Superballon, né? Não aquele pneu mais gordinho, né? Superballon Firestone, maior, máxima quilometragem por cruzeiro. Vamos seguir? Vamos seguir? Mais uma Lever S. Agora já está aparecendo a Lever, né, gente? Nós já mostramos esse e agora está chegando a Lever. E é claro que meus dentes ficaram mais brancos. Agora uso pasta dentifrícia Lever, ao sódio Richoleato. Aí ficou difícil de ler daqui. Tá bom? Mas é a marca de pasta dental Lever. Vamos seguir? Mais uma então nas festas do senhor. É sempre notado com tricomicina. Já tínhamos falado dessa propaganda, né? Valita. Mas todos exigem valita. Escolha o tipo que mais lhe convém. Aqui eu tenho marcas, né? Tipos de enceradeiras da Valita. Com três escovas ou então com uma escova apenas. Perfeito? Dois anos de garantia Valita. Tá? É enceradeiras Valita. Proteja o motor do seu carro com Shell, X, 100, um outro tipo, né? Mais uma propaganda do óleo de motor Shell. Perfeito? Vamos seguir? Marca Rinço. Como é fácil lavar com rinço? Lava com metade do trabalho, deixa a roupa mais branca e conserva mais a sua roupa. Propaganda do sabão em pó Rinço. O mesmo sabor do marmelo puro. Marca peixe. Marmelada branca e marmelada escura, né? Da peixe. Perfeito? Então, gente, mais uma propaganda que a gente está vendo aqui do ano de 1954. Chegamos então a Coca-Cola. Mais uma propaganda de Coca-Cola. E a matéria tem a chamada uma fonte cristalina de pureza. Mais uma imagem. Tabacou. Aí já entramos na era do tapete, né? Os utensílios para a casa. Ele tabacou o tapete. Chegamos aqui. O pó. O fermento, né? Fermento em pó royal. E ali, lá em cima, um conjunto bem apetitoso de empadas. Tá certo? Vamos seguir então. Mais uma aqui. Cigarro. A gente está sentindo falta das propagandas de cigarro. Aqui aparece o cigarro Columbia, né? Era um cigarro na época, em 1954. Ainda não tínhamos filtro. Eram cigarros sem filtro. E esse era uma das marcas. Das boas marcas, né? Das marcas com preço mais elevado. Perfeito? Vamos seguir então. Depois do Columbia, eu tenho o Palmolive novamente. O sabonete Palmolive. E tenho certeza que nós estamos voltando as nossas propagandas, né? Foram mais de 60 propagandas que nós estamos apresentando a vocês. Publicadas na revista O Cruzeiro de 1954. Bom, se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like. Não deixe de se inscrever em nosso canal, por favor. Antigas e imagens antigas. Se puder compartilhar. Se puder, querendo tirar alguma dúvida conosco, né? Use os comentários para isso. Gente, muito obrigado a cada um de vocês por assistir o vídeo. Até que eu acho que valeu por essa coletânea de propagandas antigas publicadas na revista O Cruzeiro de 1954. Um beijo em cada um de vocês. Muito obrigado.